Vocês, galera de número 2 na minha frente, galera de número 3 os camarotes Imaginem nas minhas mãos que eu tenho uma bola de basquete Conforme eu for batendo aqui vocês veem nas palmas Quando eu jogar a mão pra cima, vocês não gritem Galera mais animada, vamos ver Quem vai mandar no rodeio? 1, 2, 3, 2 Para, 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 tá horrível Gente, começando tudo de novo 1, 2, 3, 4, 2 Olha, eu achei que ia ser melhor Galera de número 2 Aprendeu? Aprendeu? 1, 2, 3, 2 Simbola aqui 2, 3, 2, 3, 2, 3 Direção de score de sete Eu tiro o meu chapéu para vocês, eu tiro o meu chapéu Olha, Veracruz Todo mundo que está feliz tem a mãozinha para cima Quem está de celular? Tem alguém de celular aí, acende a luz Acende, apaga as luminárias também, por gentilismo Vamos viver safo caindo aqui Vamos ver assim, o braço para lá e para cá Vamos lá, segurou, não grita aí Um, dois, três Vem da sapo caí Segura, cagando, caí Olha, galera da minha frente agora Galera da minha frente, não minha, só que que vem Um, dois, três, celulazinho, bravãozinha Segura, cagando, grita aí Vamos, camarote aprendeu Vamos, mãozinha para cima Vai, dá medo de quem? Um, dois, três, vai lá Segura, cadê o grito aí? Segura, cadê o grito aí? Segura, cadê o grito aí? Um, dois, três, vai lá Segura, cadê o grito aí? Vamos fazer a diferença Conforme nós vamos bater nessa mão, vamos brincando também Vai, de novo Um, dois, três, vai lá Segura, cadê o grito aí? Segura, cadê o grito aí? Segura, cadê o grito aí? Olha, gostaria que vocês dessem uma sal de palmas para vocês Porque é o povo mais feliz em Sertaneiro de Veracruz Podem ver Todo mundo cantou o modão E agora na hora de ver Vamos saber Tem uma música que foi lançada Uma semana atrás A Estrada da Vida Eu gostaria para a gente fechar o nosso DVD E agora é o de Veracruz que eu faço com a gente Tem posto em alta Para a gente se piar mesmo Que Democão Manda, manda, manda no trato do povo O povo mais feliz do Brasil Fica aqui Para o mundo O povo mais feliz do Brasil O povo mais feliz do Brasil Na pista a ele Para a gente começar